Olá, olá, aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Finalmente chegamos no último capítulo de Gênesis. A nossa jornada em Gênesis hoje termina com a leitura desse capítulo na nova versão internacional que diz o seguinte José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram quarenta dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento, e os egípcios choraram sua morte setenta dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do farol, Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o farol em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento. Estou à beirada morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o farol, vai e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do farol, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e, além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gossin. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à Eira de Atá, de perto do Jordão, lamentaram em alta voz com grande amargura. E ali José guardou sete dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na Eira de Atá e disseram Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Mitzraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efron o Etita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que o seu pai havia morrido, disseram E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram Aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com o juramento a Abrão, Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes Quando Deus interviere em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Que final tem o livro de Gênesis? Nós vemos que Jacó morreu e que toda uma cerimônia de sepultamento foi preparado por José, mas também acompanhado de todos os funcionários importantes do faró. Na verdade, faró deu sinal verde para que Jacó fosse honrado. E a honra que Jacó recebeu na sua morte, talvez foi maior do que tudo o que ele recebeu durante a sua longa caminhada de peregrinação e sofrimento na vida. Ele entrou na morte, homenageado por José, por seus filhos, todos que estavam lá, que choraram a perda de Jacó. Nós vemos José aqui com todo o seu coração, ele que era o filho mais amado de Jacó, chorando, lamentando a morte do seu pai. Eles cumprem um acordo e aquilo que eles haviam prometido a Jacó de levar o seu corpo para Canaã. Por que Jacó não quis ficar no Egito mesmo depois de morto? Porque Jacó vislumbrava algo que era para além da sua própria vida, que era a promessa que Deus havia feito para Abraão, seu avô, e para Isaac, o seu pai, e que por meio dele e da sua descendência teria continuidade para o além. Nós temos uma promessa também em Deus, do mesmo Abraão, que em Jesus Cristo foi colocada para nós, aqueles que antes eram de longe, nós que éramos gentios, mas que por crermos em Cristo Jesus, o descendente por excelência de Abraão, nós fomos incluídos a essa família. E nós temos a esperança da terra prometida, que não é mais a Canaã perecível, mas que é a Jerusalém celestial. Jacó, mesmo morto, ele queria ser enterrado na terra dos seus pais. Ele sabia que ele pertencia a Canaã, mesmo tendo ele, durante muitos anos, se beneficiado da abundância do Egito, se beneficiado até do governo do seu filho José. Mas ele não se importou com tudo isso, porque ele sabia aonde ele pertencia. Ele sabia de que lugar ele era. Nós também vivemos neste mundo como Jacó viveu no Egito. Nós estamos peregrinando aqui. Pela graça de Deus, nós somos beneficiados por suas bênçãos, nós somos cuidados pela sua providência, mas o nosso lugar não é aqui. A última lição que nós temos de Gênesis é que a família da aliança, que está deslocada em terra estrangeira, deve voltar para onde realmente ele pertence. Para o lugar que é o centro da aliança, o centro da vontade de Deus. E o mesmo pedido que Jacó faz e que José cumpre, é o pedido que José faz aos seus irmãos perto da sua morte. Olha, eu vou morrer, vocês me sepultem aqui, mas quando Deus for favorável a vocês e vocês subirem de volta, vocês levem os meus ossos daqui. Porque eu vivi a maioria do meu tempo aqui no Egito, fui governador do Egito, mas eu sei a que terra eu pertenço, eu sei a que Deus eu sirvo. Essa lição é muito importante para nós. Junto com outra que José, ele nos ensina, mas também nos faz ver para Jesus Cristo, aquele que nos dá o perdão completo de todas as nossas faltas. Jacó morre e todos os irmãos ficam apavorados. Será que José vai se vingar de toda a maldade que nós fizemos? Eles vão lá diante de José e dizem, olha, o nosso pai pediu que você nos perdoasse. E quando José ouve isso, o coração dele dói e ele começa a chorar. Não era o choro de raiva, mas já era o choro da restauração. José já havia virado essa página muito tempo antes, quando ele primeiro viu os seus irmãos. Se era para se vingar, era para que José tivesse dado cabo da vida deles naquele momento. Mas José os perdoou. José entendeu que a sua ida para o Egito, da forma como ele foi escravizado, vendido pelos seus irmãos e traído, tinha um propósito muito maior de Deus. Que naquele momento doeu muito para José, mas que depois de viver a vida inteira e ver numa perspectiva muito mais ampla da história, José entendeu que, na verdade, Deus estava livrando toda a família da aliança de ser dizimada pela fome. Os anos na prisão, os anos de esquecimento, foram anos importantes, de sofrimento à verdade, de faltas, de solidão, mas Deus estava com José. Se lembra disso? Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, inclusive naqueles que nós desconfiamos, se realmente Deus está lá conosco, dado a dificuldade, dado as tribulações, mas Deus está conosco. E Deus tem um plano muito maior do que a nossa própria percepção das coisas. José perdoou seus irmãos. Olha, eu não estou no lugar de Deus, de julgar vocês. Vocês não precisam ter medo, porque eu perdoei vocês e eu vou cuidar de vocês até o fim. José é aquele que antecipa o perfeito perdoador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele perdoa todos os nossos pecados, aquilo que nós fizemos contra ele, quando nós o traímos em nossos pecados, quando nós o vendemos, quando nós o negamos. Mesmo assim, Jesus, ele nos perdoou e ele perdoa todos aqueles que se arrependem diante dele. Os irmãos se arrependeram, José perdoou. Nós nos arrependemos, Jesus nos perdoa de todos os pecados. Gênesis termina com graça. Gênesis termina com amor. Gênesis termina com esperança. A esperança de Jacó em estar na terra prometida. A esperança de José de ser levado de volta à terra prometida. O perdão, a graça e a reconciliação. Aquilo que de terrível aconteceu em Gênesis capítulo 3. Nós vemos que no final do livro, Deus, ele organiza as feridas. Deus organiza o quarto desarrumado e faz com que nós tenhamos um fim maravilhoso para esse texto. Um fim de amor, misericórdia, perdão e esperança. Que é a mesma perspectiva que todos nós somos convidados a ter. Gênesis é a nossa história. A história dos patriarcas também é a nossa história. História manchada de erros, de incredulidade, de tempestividade, de agressividade. Mas que Deus, ele vai corrigindo, vai nos transformando. Transformando aquele que era usurpador naquele que abençoa. Transformando um ilustre desconhecido no pai de nações. Transformando aquele que é pacífico em alguém que é o herdeiro da promessa. Enfim, Deus, ele age assim também em cada um de nós. E o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, é o testemunho de que Deus que nos criou, o Deus que nos fez para si, é o Deus que continua conosco, agindo no meio da nossa história para a sua própria glória. Muito bom. Muito bom ter você comigo nessa leitura desses 50 capítulos de Gênesis. E ó, nosso 1CPD continua a sua saga e a sua jornada de leitura da Palavra de Deus um capítulo por dia. Nossa próxima leitura, agora pulando novamente para o Novo Testamento, será no livro de Atos dos Apóstolos. E que livro precioso. Eu estou muito ansioso para nós podermos ler juntos a história do Espírito Santo com a sua igreja. Deus te abençoe. Não perca a nossa leitura em Atos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma